A roçadeira do Brasil O iPhone no suporte ela avistou Pisou no cabelinho do menor Passou cinco minutos, ele arrastou Mexeu com os pitbull, é um papo só Então vai descendo no talento, sarvote Pode vir novinha, tá cabecita e não para Cheia de tesão, tu quer fazer sentada forte Se você deixar, eu vou te dar uma mamãe Então firma, firma, sinta e costa Tu fica de quatro, bota, bota Papo reto, mina, eu vou te fazer uma proposta, papo reto Caiu no meu papel Aí o bagulho foi Nós bota, bota tudo Soca, soca, tu Caiu no meu papinho Aí o bagulho flui Nós bota, bota tudo Bota, soca, bota tudo Puxa a brigadeira, DJ boy Vem com a turma da brigadeira O iPhone no suporte ela avistou Pisou no cabelinho do menor Passou cinco minutos, ele arrastou Mexeu com os pitbull, é um papo só Então vai descendo no talento, sarvote Pode vir novinha, tá cabecita e não para Cheia de tesão, tu quer fazer sentada forte Se você deixar, eu vou te dar uma mamãe Então firma, firma, sinta e costa Tu fica de quatro, bota, bota Papo reto, mina, eu vou te fazer uma proposta, papo reto Caiu no meu papinho Aí o bagulho flui Nós bota, bota tudo Soca, soca, tu Caiu no meu papinho Aí o bagulho flui Nós bota, bota tudo Bota, soca, bota tudo Vem com a turma da bregadeira Vem com a turma da bregadeira